hoje é dia de picape estrada lembrando pra vocês que a gente já fez a avaliação da estrada endurance 1.4 cabine dupla tá aí no canal ó segue o link aqui pra vocês acessarem se essa que você está procurando a picape de hoje a estrada de hoje é a freedom já com a motorização 1.3 firefly nós vamos contar no final do vídeo também na resenha final quais das estradas eu devo olhar se eu for comprar uma enfim vou ajudar vocês a desmistificar essa quantidade de opções que tem aí no portfólio da fiat e hoje a gente testa a picape freedom o que chama mais atenção com relação a outra estrada com toda a certeza é o para-choque na cor do carro já na versão freedom vem com esse para-choque pintado bastante marcado é um visual bonito da picape eu acho que ressalta mais aos olhos quando você tem um para-choque assim se você optar pela versão endurance de entrada que o para-choque é sim na cor plástica né no preto aí talvez seja interessante uma cor cinza chumbo uma cor mais escura para o para-choque ficar mais harmônico ao carro mas há quem goste sim algumas pessoas falaram que até gostaram do jeitão parrudo da outra eu prefiro essa versão visualmente falando e esse vídeo um pouquinho diferente nós vamos primeiro fazer o teste de performance na rodovia dos bandeirantes depois eu volto para mostrar o interior da picape são 109 cavalos aqui no etanol né com praticamente 14 kgfm de torque a gente já tá saindo pegando uma estrada vou acelerar tudo tudo tô a 100 por hora aqui 100 110 você vê que ele evolui bem ele evolui melhor em baixas rotações né nós estamos a 4.300 rpm passei para a quinta marcha uma coisa que vocês vão perceber muito é o som que reverbera para cabine pela falta da da sexta marcha né se a gente tivesse mais uma marcha aqui acho que aliviaria bem e o carro trabalharia no giro melhor ele tá trabalhando na média de três e meio agora o que eu acredito que há 120 por hora numa velocidade cruzeiro numa rodovia como essa esse carro deveria estar trabalhando em dois e meio dois e duzentos então ele trabalha no giro muito alto pela falta aí da de uma marcha a mais já falamos que a gente não tem aqui o pedal shift porque também o carro é manual câmbio de cinco marchas é a esportividade dele fica um pouco longe a gente tem uma proposta aqui de um carro para serviço então não tem essa pegada esportiva o que eu vejo de benefícios é que a suspensão ela é muito bem resolvida muito 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 bem resolvida a direção também é elétrica é uma direção boa já comentei com vocês no outro teste que esse conjunto é interessante eu acho que no meu ponto de vista é o conjunto mais mais bacana aqui da nova estrada apesar do que a motorização antiga não é uma motorização a se a se descartar né eu me lembro de testá-la a gente tem o vídeo no canal e foi muito bem a gente gostou testou viajou com o carro foi ok esse aqui é uma motorização um pouco mais moderno que rende um pouquinho mais na cidade uma saída um pouco mais esperta mas de qualquer maneira o final a velocidade final você sente bem para quem conhecia a estrada 1.8 né dizem as más línguas e a lenda que a 1.8 chegava a 180 km por hora 185 km por hora essa daqui velocidade final dela segundo a montadora está em 165 um pouco confesso que eu não fiz um teste reservado em ambiente controlado então eu não sei dizer para vocês mas entendo que a 1.8 rende muito mais em velocidade final e essa picape aqui ela é muito mais interessante para uma vida urbana dar uma esticada agora 70 troquei a marcha fui para a terceira 80 km por hora 5.000 RPM passei de novo 90 estou chegando a 100 km por hora ficou em 4.000 RPM e vou passar para a quinta pisei fundo vou esticar 120 com um certo esforço né aí a gente passa para a quinta e entra naquilo que nós falamos do giro um pouquinho mais alto do que o que eu gostaria de modo geral é um motor que rende bem que sai bem que tem uma pegadinha boa o carro não está cheio nem carregado vale lembrar também que esse carro tem menos de 1.200 kg o que é bastante interessante quase 1.100 para ser sincero então é um carro um carro interessante de construção e relativamente leve uma outra coisa que quem teve a e-torque aquela picape e-torque né 1.8 vai lembrar da tecla e-torque a tecla fica aqui ela é usada para aqueles aquelas situações de off-hold um pouquinho assim ó eu tentei trocar a marcha agora para vocês terem ideia esqueci que eu já estou na quinta e não tem mais nenhuma mas voltando a tecla quando a gente está no e-torque é para sair de situações um pouquinho mais difíceis o carro até 60 km por hora num off-road leve para médio né não faz um rally com um carro desse não é essa a função mas ela sim dá conta de uma situação dessa quando você ativa é desativado o ASR o ASR é o anti-slip regulation que seria basicamente controle de tração então quando você liga a tecla do e-torque desliga esse controle e vice-versa quando você desliga liga e eu não lembro mais o que eu falei então vocês entenderam é inversamente ligado os controles aí de tração para ambas as situações então o ASR a mais de 60 km por hora e o e-torque abaixo de 60 km por hora numa situação de off-road leve é legal testar em dia de chuva porque você consegue de verdade sentir um pouco mais o carro eu acho que ele faz bem o papel se o carro se comportou bem nessa viagem aqui pela rodovia dos Bandeirantes agora essa chuvinha leve que está pegando a gente um pouquinho mais e realmente a suspensão é um ponto alto da picape e para lá ter um boa garoto bem boa garoto faltou essa sexta marcha do mais é um boa garoto a nossa média de combustível também só para lembrar vocês está na casa dos nove e meio no etanol em circuito misto né estrada e cidade só a cidade faz na média de oito oito e meio e só estrada vai fazer na casa dos dez agora vamos mostrar o interior da estrada vocês já conhecem nós fizemos a avaliação da outra então é muito parecida né a gente tem aqui um volante multifuncional o painel central a gente tem um analógico e um digital aquele do meio que é o digital vem do mob da linha mob né esses comandos também enfim algumas coisinhas a gente reconhece aqui a gente tem a central multimídia que é aquela central grandona né compatível com apple carplay android auto sem utilização do cabo todo o acabamento da picape se vocês notarem ó todo plástico não tem nada soft touch o porta luvas aqui ele cai ele despenca né o acabamento do banco tem essa essa ideia de um jeans que é bem jovial gosto bastante voltando aqui no ar condicionado nós temos o ar condicionado também manual uma coisa que não é bacana esse negócio de fechar o ar da cabine ou abrir o ar da cabine acho tão ultrapassado não ligo de ter um ar condicionado manual acho que ok não tem problema mas isso aqui poderia ser um botãozinho né não sei ali embaixo um porta objetos entrada tomada entrada usb auxiliar à vontade para não faltar para ninguém muito bom temos também porta copos câmbio de 5 marchas e alavanca tradicional do freio de mão vou mostrar para vocês uma coisa que eu gosto muito do carro que todos os carros deveriam ter é essa travinha aqui no tapete gente ó isso aqui pode salvar vidas além de um tapete de borracha bem largo uma trava de segurança para o tapete não escorregar e a gente não se atrapalhar com as pedaleiras do carro isso é realmente relevante no meu ponto de vista é uma questão de segurança aproveitando que a gente virou a câmera teto preto deixando o ar da picape mais esportiva aliás o visual italiano ó nota 10 eles fizeram muito bem feito e aqui ainda o teto escuro fica agradável aos olhos banco regulado para mim notem que é fácil entrar e sair do carro aqui é espaço é bem amplo da porta mas com relação ao banco sim temos pouco espaço uns dois dedos eu tenho um metro e setenta e três então o espaço aqui atrás não é o banco da Hebe lembram? não é a gente não está na poltrona da Hebe mas como picape acho bastante honesto esse espaço aqui não tem nada de errado o que talvez incomoda em picape não é só a estrada da picape estrada todas elas até de portes maiores é esse encosto aqui para quem vai atrás sempre muito reto porque se você inclinar um pouco o encosto você rouba espaço da caçamba e uma picape precisa de espaço em caçamba então em detrimento do conforto você fica um pouco sentado mais reto para ter mais espaço de capacidade ali na caçamba na parte traseira da picape então mais abaixo aqui para a gente mostrar o restinho para vocês verem temos um porta copos mais uma saídinha USB e esse meio é difícil sim utilizar alguém sentar ou colocar o pé vocês notem que não dá para a gente colocar o pé aí no meio fica difícil mas de novo como picape eu acho assim até acima da média viu? a gente vai aqui não é confortável completamente confortável mas eu acho realmente de verdade honesto e na situação de ter uma picape quatro portas que é a única picape quatro portas você ainda entra e sai muito fácil o que é a vantagem com até com a concorrência capacidade de carga de 650 e em litros 844 a grande sacada aqui é essa leveza da tampa olha isso estou com um dedo só descendo uma tampa desse tamanho muito simples hein? uma mulher que quiser ter uma picape dessa e não quiser ter muita energia dispensar muita força para abrir uma caçamba é tranquilo todo o acabamento dela que já vem com esse protetor de caçamba aqui a tampa também aguenta um bom peso 400 quilos tem aqui um porta copos também e de novo para fechar olha que facilidade bem pessoal vocês viram né que esse 1.3 ele é bastante eficiente na estrada o comportamento dele é gostoso falta aquela sexta marcha para dar uma aliviada um ponto positivo da picape foi a posição de guiar e também a suspensão chamou muita atenção aliás foi a coisa que mais me chamou a atenção de cara a primeira foi a posição de guiar e a suspensão que em detrimento da versão antiga né aquela hardworking que tem ainda no mercado você tem uma plataforma antiga você não tem a mesma posição de guiar então eu realmente gostei nota 10 aqui para essa nova configuração não só como suspensão mas a posição enfim ficou ótimo para mim eu já tive uma picape estrada e torque aquela mais top que tinha na época a de venturi e eu realmente tinha esse problema com a posição de guiar do carro e aqui está sanado então como usuária do carro e ex proprietária de um posso dizer que teve uma melhora considerável nisso então é sim um bom produto está num pacote excelente essa que é a freedom um pouquinho mais você pega a vulcano que logo logo a gente faz um teste aqui mostro para vocês mas basicamente a diferença é muito pequena e se você tiver que colocar o kit multimídia colocar algumas uns apliques a mais ou por exemplo o farol não é led né então se a gente vai colocar o led ou pagar um kit aí para melhorar a iluminação do carro você já gastou o que custaria a diferença entre a freedom e a vulcano então por isso que a vulcano vende tanto por isso que a vulcano é uma picape que completa essa linha né da estrada nova para quem quer um carro versátil como carro da família de uso e também para o trabalho mas eu vou falar para vocês naquela resenha final sobre as opções para quem quer só para trabalho para quem quer para lazer a gente fez uma separação aí para descobrir quem é você na fila do pão para que você compre a picape estrada certa né de qualquer maneira esse teste foi muito legal eu gostei bastante do para-choque pintado na cor do carro aquilo não me agradava no outro né na versão 1.4 mas o conjunto em si dela nota 10 foi um tempo bom de uma semana aí choveu bastante a cidade está muito fria São Paulo ficou muito frio esses dias então eu saí pouco com a picape a gente quase não usou mas usei na estrada aí numa situação de chuva eu mostrei para vocês o comportamento dela aí que realmente ela dá conta do recado e se você está aqui comigo até agora e não tacou o dedo no like sem aquela preguiça ó taca o dedo no like se inscreve no canal e fique ligado que a gente tem da resenha essa semana beijos fui tchau E aí